Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educar em Casa. Eu sou a professora Silene e a aula de hoje é da disciplina de ciências para o quarto ano. Vamos conhecer aqui o roteiro da aula de hoje. Continuando falando do corpo humano, nós vamos falar hoje do sistema urinário, cuidados com o sistema urinário, integração dos sistemas, sistema esquelético e muscular, cuidados com os ossos e os músculos. Então aqui está o nosso sistema urinário. O sistema urinário é o principal eliminador de substância do nosso corpo. Ele é formado pelos rins e pelas vias urinárias. As vias urinárias são compostas pelos ureteres, bexiga e uretra. Os rins filtram o sangue, retiram os resíduos inúteis e transformam em urina. A urina desce pelos ureteres até a bexiga, da qual é eliminada do corpo por meio da uretra. Então vamos entender um pouquinho. Aqui os rins, a urina sai desses canais que é o ureteres e vai para a bexiga, que é uma espécie de bolsa onde armazena ali a urina e depois ela vai para a uretra para ser eliminada do nosso organismo. Vou colocar aqui, deixar aqui essa imagem para ter uma explicação melhor para vocês visualizarem posteriormente. Aqui é o sistema urinário completo, do que nós já falamos, mas eu deixei essa imagem porque tem algumas explicações e aí vocês depois visualizam, tá bom? Alguns cuidados com o sistema urinário. Assim como os demais, o sistema urinário também requer cuidado. Então devemos o que? Ingerir bastante água pura, sem corantes ou adoçante ao longo do dia. Evitar reter a urina. Então se você não tiver vontade de urinar, você urina, porque não é bom, não é saudável você reter a urina no seu organismo. Evitar o uso de antibióticos, sem indicação médica. Para as mulheres existe aí uma recomendação, sempre que você for ao toalete, você usar o banheiro, você vai se limpar de frente para trás. Evitar o uso de roupas íntimas de tecido sintético, preferindo sempre as roupas de algodão. Usar roupas leves para evitar transpiração excessiva na região genital. Vamos falar agora da integração dos sistemas. Existe uma integração entre alguns sistemas que eles trabalham em conjuntos. Em conjunto. O sistema digestório, o sistema circulatório, respiratório e urinário. Então esses sistemas eles trabalham em conjunto. Então o funcionamento deles, se todos funcionarem muito bem em conjunto, o nosso organismo vai ficar, vai continuar saudável. A digestão obtém os nutrientes, que são distribuídos pelo sangue para todas as partes do nosso corpo. Em cada parte, o oxigênio é usado na respiração, liberando então a energia. Durante esses processos, são produzidas substâncias tóxicas. Tais substâncias estão absorvidas pela grande quantidade de vasos sanguíneos, dos rins, e eliminados pela urina. Como nós falamos, o sistema urinário, ele faz esse processo aí de filtração. E é eliminado do nosso organismo esses resíduos através da urina. Então aqui o nosso sistema esquelético. Na parte superior da coluna vertebral fica ali o crânio. Ele protege o nosso cérebro. As costelas se unem na parte da frente do tórax. Há um osso chato e largo chamado de externo, aquele ali. Elas formam a caixa torácica que protege o coração e os pulmões. A pélvis, ou bacia, como é muito chamada, é formada por ossos grandes e largos que ligam os membros inferiores à coluna. E ali, mais embaixo, no encontro de dois ossos, existem as articulações. E não somente naquele lado. Sempre que houver um encontro de ossos, existe articulação. Por exemplo, nós temos no braço, nós temos aqui no pulso, nos dedos, nos ombros. Onde tiver encontro de ossos, existe articulação. Vamos então agora para uma atividade, para entendermos um pouco mais esse assunto. Vocês vão responder qual é a parte, qual é a principal função do sistema urinário. Quais os órgãos que formam as vias urinárias. E aqui, numere de 1 a 4 os órgãos do sistema urinário, de acordo com o caminho percorrido pela urina ao ser eliminado do corpo. Lembra como nós explicamos ali no início? Então vocês vão colocar pela ordem de como esse processo acontece. Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos então conferir as nossas respostas? Aqui, a principal função do sistema urinário é eliminar as substâncias tóxicas ou as substâncias desnecessárias do nosso organismo. Os órgãos que formam as vias urinárias. As vias urinárias são formadas pelos uretérios, bexiga e uretra. Então aqui, vamos ver como ficou aqui. Olha só, o processo começa nos rins, depois passa pelos uretérios, vai para a bexiga e por fim, vai para a uretra que é eliminada do nosso organismo. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Selecione e escreva a legenda nas fotos. Vocês vão observar as imagens que estão de acordo com as informações aqui, vão organizar ali e voltamos já já para conferir. Vamos ver então como ficou as respostas aqui? Olha só, caminhar faz bem para a saúde. Ali também. Isso. Então, muito fácil, né? Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Cuidados com os ossos e os músculos. Devemos ter alimentação equilibrada e prática de esportes e exercícios físicos. E mesmo praticando exercícios e atividades, devemos sim ter cuidado, ter cautela para não entrar no excesso. Qualquer atividade física em excesso, ela pode resultar em dores musculares. Além disso, existe o risco de colisões, choques ou quedas provocarem estiramentos musculares ou problemas ósseos, como fraturas. Outro fator que pode causar dores e desgaste ósseos é a má postura. Então, é sempre importante manter uma postura, né? Ereta, reta, né? Para você evitar problemas na coluna. Ter cuidado ao sentar-se. É sempre bom sentar, apoiar os pés no chão e também ficar com a coluna reta. Isso vai também ajudar a manter a sua coluna saudável. Nunca carregue mochilas pesadas. Eu sei que muitas crianças e adolescentes, elas enchem a mochila de coisas, mas é sempre bom ficarem atentos, porque isso prejudica bastante a coluna. Evite ficar muitas horas jogando videogame ou teclando no computador. Eu sei que hoje em dia a gente acaba se distraindo e ficando muito tempo aí no computador, ou jogando, ou teclando, ou fazendo alguma atividade. Porque o movimento repetitivo e o esforço dos músculos pode causar problemas. Tem uma doença chamada Lé, que é lesão por esforço repetitivo. Que é justamente por conta dessa prática de ficar ali fazendo a mesma coisa, ou fazendo o mesmo movimento por muito tempo. Qualquer sintoma como dor nas pernas, nas costas ou formigamento pode estar relacionado ao problema da coluna e deve ser avaliado por um médico. Vamos então falar dos nossos músculos. Eles são muito importantes para o nosso organismo. Vamos entender por quê? Os músculos, eles movem os ossos, o coração e o estômago. Eles são responsáveis por todos os movimentos do nosso corpo. Os músculos, eles são capazes de contrair-se conforme os movimentos que vamos realizar. Por exemplo, se eu contrair aqui, fechar os meus braços, os músculos vão se contrair. E se eu abrir, eles vão se esticar. Então, eles são responsáveis por todos os movimentos do nosso organismo. Aqui nós temos os alimentos que são bons para fortalecer os ossos e os músculos. Aqui são alguns exemplos, claro. Existem muitos outros. Por exemplo, aqui nós temos palmito, coentro, açaí, nozes, grão de bico. Ali nós temos azeite, limão e muitos outros alimentos. Vocês podem aí agora pesquisar e descobrir vários alimentos que é muito bom para os ossos e para os músculos. Vamos então para uma atividade. Aqui vocês vão responder o seguinte. Como se chama o encontro de dois ossos? Além do joelho, em qual outra parte do corpo temos articulação? O que as costelas formam? E qual é a função dos músculos? Então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos ver então como ficam as nossas respostas. Na primeira, como se chama o encontro de dois ossos? Chama-se articulação. Além do joelho, em qual outra parte do corpo temos articulações? Nos braços, nos ombros, nos pulsos, nos tornozelos, nos dedos. Nós falamos que toda a parte do corpo onde tem encontro de ossos existe a articulação. E o que as costelas formam? Formam a caixa torácica que protege o coração e os limões. A função dos músculos, eles movem os ossos, o coração e o estômago. Os músculos são responsáveis por todos os movimentos do nosso corpo. Vocês responderam assim e vocês acertaram. Aqui nós temos essas fotos. Vocês observam. Esse esporte ajuda a desenvolver a musculatura? Vocês vão responder se sim ou não. E vocês vão justificar, explicar por quê. Eles oferecem perigo para os ossos e músculos? Por quê? Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir as nossas respostas. Aqui na letra A. Esses esportes me ajudam a desenvolver a musculatura? Sim. Por quê? Porque a atividade física ajuda no desenvolvimento e na manutenção da saúde muscular. E aqui? Eles oferecem perigo para os ossos e músculos? Por quê? Qualquer atividade física em excesso pode resultar em dores musculares. Além disso, existe o risco de colisões, choque ou quedas provocarem estiramentos musculares ou problemas ossos como fraturas. Certo? Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Então vamos fazer uma breve conclusão da aula de hoje. Nós falamos sobre o sistema urinário, que ele tem a função de filtrar o nosso sangue e elimina resíduos do nosso organismo através da urina. Cuidados com o sistema urinário. Nós falamos que alguns cuidados é necessário. Por exemplo, tomar água pura e sempre que tiver vontade de urinar, vá ao banheiro. Não é bom reter a urina no organismo. Falando da integração dos sistemas, nós falamos que existem alguns sistemas que eles trabalham em conjunto. E aí nós falamos do sistema digestório, sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema urinário. O sistema esquelético e muscular, nós falamos como eles também são importantes. Os músculos, eles são responsáveis pela movimentação, todos os movimentos que nós fazemos no nosso corpo. E o sistema esquelético é que dá sustentação ao nosso corpo. E falamos dos cuidados com os ossos e os músculos. Falamos aqui de algumas atitudes que devemos ter. Por exemplo, não carregar mochila muito pesada, fazer exercícios físicos e atividades com moderação. Porque nós sabemos que se fizer em excesso, também vai nos prejudicar. Prejudicar os nossos ossos e os nossos músculos. Aqui é a nossa referência da aula. É o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibeg. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham participado. E nós nos veremos nas próximas aulas.